Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá Passei despendo, deitando na minha cama, prontamente conversando Ela tira minha roupa, essa menina mete muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que faz Novinha safada, simpática, deixa eu greve com gostoso, quero mais Vai, é bola pro pai, pra novinha vai E aí mulher, qual é teu destino? Senta hoje a noite, tu vim desandar comigo, tipo lua de mel Só eu e você, vai ser tudo de graça e eu vou te dar prazer Sabe a cara de sem graça, é onde eu fiquei, no país aguei Dá uma sentada de graça, dá uma picada de graça, dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada, por favor não coloca nada, dá uma sentada que passa Dá uma sentada de graça, dá uma picada de graça, dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada, por favor não coloca nada, dá uma sentada que passa E tem uma coleção de joias e sapatos, shorts que mostram a polpa do rabo Sempre falam que comprar tanto assim, anda e parcela e em três vezes pra mim Batom é da Vom, base da prata, sombra da Mary Kay, contorno eu não sei Gostou do meu cabelo? É Dali Express Eu sou assim, eu gosto, eu compro e não pago Melhor no SPC, do que na boca do sapo Eu sou assim, eu gosto, eu compro e não pago Que fique claro, se comportando bem vou fazer com você coisas que nunca fizeram Não se engane, olha onde pisa Já que não sabe onde tá se metendo, explorando algo que não sabe Porque eu sou seu veneno, controlando seu corpo Você me dá o que eu quero, sou seu veneno Tá brincando com fogo, se cuida que eu te queimo E se cadê essa danada, movimento que vem por cima Vai, tienta no rio, volando vai, vai, tienta no rio, volando vai E se cadê essa danada, movimento que vem por cima Vai, tienta no rio, volando vai, 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 vai Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Sentadão, ô, a gente terminou Do nada se afastou E nunca mais se viu Mas você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás Eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Virei vida louca Até nunca mais Tô dando risada, é bem da tua cara Tentando, quicando e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais A gruta vai Quer mais, quer mais, quer mais A gruta vai, quer, 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 quer mais Sei que eu sou nova, mas eu tô pronta Repara bem na minha cara de afronto Aqui eu tô de frente, vai ter que aturar Você vai tremer quando o beat entrar O meu talento vai te pressionar Pode apostar, você vai surtar Meu rebolado hipnotizar Quando eu brincar vai se amarrar Eu sou a cara do problema A nova é chefe do esquema O terror de quem não aguenta Prometo que cê vai gostar Maluca Em plena madrugada Veio brota na minha gruta Bateu na minha porta Disse por favor me escuta Hoje eu quero ser saciola Me usa de frente e de costa Embaixo do chuveiro Em cima da cama eu fico de joelho Pode ser sem massagem Eu quero ter seu corpo inteiro Me usa e abusa Mas machuca Provada a minha sentada Que hoje ela é só tua Me usa e abusa Me usa e abusa Mas machuca Provada a minha sentada Que hoje ela é só tua Me usa e abusa Eu não quero nada Não vem se apegar Tá pedindo pra sofrer Eu não quero me envolver Nós é bandida E não namora Senta, faz gama E depois vai embora Pra se apaixonar Na uma boa hora É só essa noite Tô caindo fora Eu não sou de ninguém Não sou de ninguém Não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Não sou de ninguém Não sou de ninguém Ai droga Eu tô livre, tô solteira e desimpedida Eu não quero compromisso Só quero curtir a vida Eu posso ir Posso querer Posso fazer Acontecer O amor se não é meu dom Um beijo não é relação Talvez se preste atenção É que eu gosto de pegação Vermelha é a cor da paixão Só não envolve o coração É que a cor do meu batom Deixou a marca do meu dom Vermelha é a cor da paixão Só não envolve o coração É que a cor do meu batom Deixou a marca do meu dom Passando novinho Tão bonito de se ver Sabe que é gostoso Ele provoca de maldade Cinco minutinhos Sozinho Eu com você Te convenci Que o melhor caminho É pra minha base Vem Eu quero te ter Faço uma setinha Só pra instigar você Vem devagarinho Mostra o que sabe fazer Faço uma setinha Quer ir e pode ir Só não volte atrás de mim Pois quem passou por aqui Não pode mais repetir Quer ir e pode ir Só não volte atrás de mim Pois quem passou por aqui Não pode mais repetir As baladas agora tão certas Eu tô preparada pra atacar De dia tem praia A noite tem fai Tu vai ouvir muito falar Seu terror em mim não dá em nada Se quiser então pode ralar Eu garanto que a fila é grande E tem um montão queira no seu lugar Ah, tu vai ter que aturar Tu vai ter que aturar De dia tem praia A noite tem fai Vai ter que aturar Tu vai ter que aturar Vai ter que aturar Vai ter que aturar